Deus Todo-Poderoso, você que derramou para toda a criação, reflexos de sua infinita beleza e bondade, fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Você ama tanto aqueles que se entregam totalmente, que você os coloca como modelo para nós. Você quer que nós os adoremos e você faz inúmeros benefícios e milagres através da sua intercessão. Por isso e através do seu servo Santo Hilário de Poitiers, pedimos que nos conceda nosso pedido e com isso uma correspondência maior do seu amor. Amém.